Excelente motorhome em construção interna. Segundo dono, Mercedes 1418, eletrônico 4 cilindros, ano 2006, micrão, com motor traseiro. Veículo revisado e de mecânico exigente, pronto para qualquer viagem. Porta dianteira transformada em uma janela igual a do motorista. Altura interna de 2 metros e 10 centímetros. Três amplos bagageiros com muita capacidade de armazenagem. Aquecedor de água quente em todos os ambientes, inclusive da parte externa com chuveiro. WC hidráulica com água quente e fria, tudo pronto. Três reservatórios de água sendo. Para consumo, que pode ser descartado em qualquer ambiente, e água negra.